Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter Mastercard Black e Mastercard Débito Gold. Você sabia que mesmo com o nome, com o cartão de débito, o seu nome está lá aprovado no Inter somente no cartão de débito e também tem um cartão Gold, ele pode virar Black? Uma estratégia legal para você que busca o primeiro Black é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. No vídeo de hoje eu vou contar uma estratégia para vocês que talvez vai ajudar você muito a buscar aí o seu primeiro Mastercard Black. O cartão mais fácil do Brasil na atualidade hoje é o Banco Inter Mastercard Black. Com ele você tem aí vários benefícios, inclusive sala VIP de graça. Eu vou mostrar para vocês a estratégia para você conseguir o seu primeiro Mastercard Black, é meu amigo, do Banco Inter. Como vocês sabem, o Banco Inter, quando você abre uma conta, ele disponibiliza para você o cartão Mastercard Gold. Esse cartão aqui que chega na sua casa, na múltipla função, débito e crédito. E ainda com a tecnologia contactless por aproximação, ainda você pode pagar com as carteiras digitais, as principais carteiras junto ao Banco Inter. E quais são essas carteiras digitais que eu posso pagar com o cartão Black do Inter e o Gold e o Platinum? Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e PayPal. As principais carteiras digitais no Brasil, o Inter tem todas. Mas Leandro, então me conta essa estratégia. Bem, vamos lá. Você abriu uma conta no Banco Inter e de cara você foi aprovado na conta e o Banco Inter mandou para você então o cartão Gold. Eu vou contar dois exemplos, tá? Eu vou simular aqui dois exemplos para vocês. E aí o Banco Inter liberou para você o cartão Gold com R$1.000 de limite. Apenas R$1.000. Como vocês sabem, R$1.000 não é possível ter um cartão Black, né? Geralmente o limite mínimo é R$10.000 para poder aprovar um cartão Black. Errado. No Banco Inter, a partir de R$100, você já pode ter o cartão Black. Pois é, R$100 é o limite mínimo para você ter um cartão Black no Banco Inter. E eu vou te explicar como. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir a conta, foi aprovado R$1.000 de limite no cartão Gold do Inter. E você então vai verificar se na sua cidade tem aquela função do Inter do Gourmet. O Inter do Gourmet é um sistema que você tem aí em parceria em restaurantes, onde você compra um prato e ganha o outro, tá certo? Então você vai verificar se na sua cidade tem essa função aí junto ao Inter do Gourmet. O valor é R$450 por ano, dividido em 5 vezes, sem juros, junto ao seu cartão de crédito Gold do Inter. O que você vai fazer então? Você vai pegar esses R$450, dividir em 5 parcelas, tá certo? Sem juros. E em até 7 dias vai aparecer para você uma imagem de um cartão Black para você solicitar. O seu cartão Gold acabou de chegar. E aí em até 7 dias após você assinar o Inter do Gourmet, você vai receber uma aprovação do Black. Você vai solicitar o Black e em até 22 dias o Black vai chegar na sua casa. E esse cartão Black aí sim tem funcionalidades legais. O Black do Inter, ele é sem anuidade. Ele vem com a mesma função de tecnologia contactless por aproximação. O cartão atende as principais carteiras digitais que eu acabei de explicar para você. Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay e Paypal. Você terá 6 acessos em salas VIP através do Lounge Key e te dará acesso nas salas do Brasil e do mundo através do Lounge Key Mastercard Black com Banco Inter. Nos aeroportos de Guarulhos Terminal 2 Embarque Nacional e Curitiba Embarque Nacional, você terá duas salas do Banco Inter. Uma em Guarulhos Terminal 2 e uma em Curitiba para voos nacionais. E caso você queira usar a sala VIP do Inter ao invés da sala VIP através do aplicativo do Lounge Key, você vai passar desses 6 acessos, 1 acesso na sua sala VIP do Inter. E assim você vai conhecer a sala do Banco Inter e terá acesso a bebidas e alimentos na faixa aí através do seu cartão junto ao Lounge Key usando os acessos que são 6 para você. Tá certo? Leandro, eu posso contratar um cartão adicional e compartilhar esses 6 acessos com meus adicionais? No momento não é possível clientes de campanha, no caso chamado Inter do Gourmet, contratar cartões adicionais. Mas os clientes antigos que já tem o cartão adicional, eles compartilham 6 acessos com seus adicionais. Tá certo? No entanto, você que pediu o cartão, por exemplo, Gold, você teria apenas o cartão Gold titular. E na versão Black também será apenas o titular. Tá certo? Porém, com esse benefício a mais, que seria todos os benefícios da bandeira Mastercard Black, como garantia estendida, seguro de compra, proteção em viagem, seguro de viagem, perda de conexão, roubo, caixa eletrônica, como protegida. Então, você tem vários benefícios ao Mastercard Black, tanto para o dia a dia, quanto para viagens. E além disso, 6 acessos em sala VIP do Lounge Key. Também acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2, no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express, para o portador do cartão Mastercard Black. Sabendo disso, o que mais tem de benefício? O Inter Black, ele pontua a cada R$2,50, ele pontua um ponto no programa Loop do Inter, onde você pode trocar por cashback na fatura, cashback na conta corrente, ou ainda pontos que podem ser transferidos para o programa Tudo Azul. A cada R$2,50, um ponto. A validade dos pontos é 6 meses, prorrogando conforme o uso do cartão. Se em 6 meses você usou o cartão, ele prorroga por mais 6. Se você usou nesse período mais uma vez, 2, 3, ele prorroga por mais 6. Ou seja, ele nunca vai vencer, porque você não vai ficar 6 meses sem usar um cartão. Então, os pontos nunca vão expirar para você, tá certo? A pontuação, Leandro, é boa? É ótima. Por que é ótima? Porque a cada R$5,00, é 2 pontos. Se nós pegarmos a conversão, por exemplo, do Itaú como referência, que eu estou mostrando para vocês toda a referência do Itaú, do dólar praticado pelo Itaú até o dia 19 de outubro. Vocês observam que o Itaú sempre converteu R$5,40, R$5,35. Então, a cada R$1 no Itaú, você ganha, por exemplo, 2 pontos. Ou seja, a cada R$5,40, você ganha 2 pontos. No Inter, a cada R$5,00, você ganha 2 pontos. Ou seja, o Black do Inter é melhor que o Black do Itaú. O Black do Itaú te dá 2 acessos no Lounge Key. O Black do Inter te dá 6 acessos ao Lounge Key. Agora, vamos ao Bradesco. O Bradesco Mastercard Black pontua 1,8 a cada dólar gasto, usando a mesma conversão do dólar do Itaú. A cada R$1,00, a cada R$5,40, você vai ganhar 1,8. Aqui no Inter, a cada R$5,00, você ganha 2 pontos. Deu para entender a diferença? Então, você tem um cartão Black, que teoricamente, se você falar que R$450, seria a anuidade, e pegarmos uma anuidade do Black do Bradesco, que é mais de R$1.000, a anuidade do Itaú é R$980, ou seja, você teria um Black com mais benefícios e com taxas menores. No entanto, o limite menor também. Porque você comprou a assinatura do Inter do Gourmet por R$450, e deduziu dos seus R$1.000 esse valor. Então, te sobrou apenas R$550 para você usar o Black. Mas, se você colocar no CDB mais do Inter, investimento, ou na poupança mais cartão de crédito, você pode aumentar o limite dele atrelado ao seu investimento. E conforme você vai usando esse cartão, o Inter vai reconhecendo você como um bom cliente, bom pagador e poder te dar maiores limites, e assim você pode retirar seu investimento. Então, essa é uma das opções que você teria para ter o seu primeiro Black. Só lembrando que o spread do Inter é 4%, o dólar praticado é o PTAX, o mais barato do Brasil, ou seja, o Inter usa a conversão do dólar PTAX junto ao Banco Central. Muito top também, tá bom? Mas, se você quiser continuar com o Gold, o Gold do Inter pontua a cada R$10, um ponto no loop, tá certo? E tem as mesmas regras do Black em pontuação, no caso, validade dos pontos, tá ok? No segundo exemplo, eu trago para você o seguinte, imagina que você abriu uma conta no Inter, e o Inter não te deu limite algum no cartão. Por algum motivo, você está com o nome no SPC, ficou negativado e tal, o score está muito baixo, o Inter aprovou a conta com o cartão de débito para você. O que você pode fazer? A mesma jogada. Você vai receber o cartão, você vai fazer um investimento de R$100,00 no CDB+, cartão de crédito do Inter. Você vai pegar e fazer o seguinte, você vai colocar pelo menos R$200,00 no CDB+, cartão de crédito do Inter para gerar um limite para você. Então, o seu Gold passa a ter R$200,00 de limite com esse investimento que você fez, tá certo? Pronto. Você vai assinar o Inter do Gourmet. O Inter do Gourmet é R$450,00. Então, você vai colocar na conta corrente R$450,00, e vai assinar aquele plano Inter do Gourmet, tá certo? No seu caso, por não ter limite no crédito, não tem como parcelar. Vai ser à vista. Então, R$450,00, tá bom? Uma vez só. Uma vez por ano, tá? Bem, você vai ficar 12 meses usando o cartão do Inter, tranquilamente, tá? Sem taxa, só isso R$450,00 e mais nada. Em até 7 dias, por você ter comprado o Inter do Gourmet e ter R$200,00 na conta investimento, o banco vai disponibilizar para você o Black. Você vai solicitar o Black, vai chegar o Black na sua casa. Esse Gold é cancelado, o Black é ativado. Então, quer dizer que o seu Black tem R$200,00 de limite, porque você colocou R$200,00 de investimento. E seu nome tá negativado, ou tá com o score ruim ou baixo. Mas, cliente, com R$200,00 eu não faço nada. Mas você já tem um cartão Black, que pode ser usado em Salaví, porque quando você passa em Salaví, ele pode descontar R$1,00 a R$32,00, que vai dar mais uns R$150,00, R$170,00. Depois ele volta na sua conta de novo. Ele puxa e devolve, só para ver se está ativo o cartão. E aí você pode pôr um pouco mais de dinheiro no CDB, ou na poupança que você fez, para aumentar o limite do cartão. Conforme você vai usando e pagando em dia a fatura, o banco vai reconhecendo você como um bom cliente e possível aprovação do cartão com maiores limites. Outro ponto legal é que você conecta outros bancos com o Inter. Ou seja, por exemplo, você tem uma conta no Nubank, e o Nubank não te deu nenhum cartão de crédito, só o cartão roxo débito. E o seu nome já estava no SPC, mas agora o score não está tão legal, mas está tranquilo, está lá regular. E você libera a conexão bancária para o Nubank. O Nubank acessa os dados e fala assim, olha, o banco Inter tem um cartão Black, deu para o cliente o cartão Black. Cartão Black, o cara tem um Black no Inter. O cara compra e paga em dia, por que eu não dei nada para ele? O Nubank vem e faz uma proposta. Então existe a possibilidade, quando você liberar os dados, de você ter uma conexão interligada às instituições financeiras e aprovar maiores créditos para você. Certo? Fica a dica para vocês, o cartão mais fácil do Brasil, Black do Banco Inter, através do Inter do Gourmet. Leandro, só tem essas funções de conseguir o cartão do Inter? Não. Existem outras formas de conseguir o cartão. Você pode conseguir o Inter Black através de fatura quitada, quatro faturas quitadas de R$7.000 ou mais, você pode pegar o Black do Inter. Se você comprar um financiamento imobiliário com o Banco Inter, também pega o Black. Se você investir R$250.000, você pega o Black ilimitado em salas VIP do Lounge Key, o titular, e quatro adicionais gratuitos e limitados ao Lounge Key também. Se você investir R$1.000.000 ou mais, você vai ter o Black Win, através do investimento que você fez, você vai ter um cartão Black ilimitado no Lounge Key, o titular e quatro adicionais, porém a conversão do Black Win é melhor. A cada R$2,00, um ponto. A cada R$6,00, três pontos. Você torna um dos melhores Blacks em pontuação. O único problema é que você tem que transferir só para o azul ou fazer virar cashback. Mas você teria um ótimo cartão nas suas mãos aí, com spread legal, conversão do dólar top, e teria bons serviços com o Banco Inter, através do Inter. Conta digital. Além de ter uma conta global internacional que você pode ter a USEND do Banco Inter Global. A CAUT do Inter. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Dota Renda. Vamos para o nosso abraço, então? Rodrigo Santos, um grande abraço. Marcos Matheus, um grande abraço. Neide Costa, um grande abraço. Danilo Barbosa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.